E aí galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal Brito J.R. Fish Aqui quem está falando com você neste exato momento, sou eu mesmo, Brito Júnior E no vídeo de hoje estaremos falando, comentando sobre a traíra Sobre a traíra, um peixe muito conhecido no Brasil inteiro Creio que no Brasil todo tem esse peixe Tem lugar que chama lobó, tem lugar que é traíra, tem lugar que fala que é bocuda E assim vai pelo Brasil afora Eu vou estar passando uma dica essencial para a pesca dela Uma dica para as pessoas que pescam com a artificial Muitas pessoas tem a dúvida, tem a dificuldade para escolher a cor da isca Qual cor de isca usar, qual isca usar, qual momento certo Para usar a isca, tem muitas pessoas que tem essa dificuldade E no vídeo de hoje estarei falando, comentando com você Qual cor de isca usar, qual é a cor que atrai a traíra Se você gostar do vídeo, curte, compartilha com seus amigos E aproveita, manda para aquele grupo de pesca E para divulgar essa informação com os pescadores Beleza? Acompanhe o vídeo Lá vem a traíra, é um peixe voraz, é um peixe bravo, um peixe que não perde É a oportunidade de estar abocanhando a isca E tem três maneiras, tem três tipos e jeitos que é atrair a pesca O primeiro jeito é pelo barulho Você pode ver que quando você vai pescar a traíra, vai pescar o lobó Quando você vai com a vara de bambu, você fica batendo ali na água Quando você pesca a boia, você vai fazendo barulho com a boia Ou só com a chumbada, você vai batendo a chumbada na água Ou seja, você está irritando a traíra Para que ela vá atrás da sua isca Para você estar pescando ela O segundo jeito que ela pesca é pela visão A traíra tem a visão meia turva O que acontece? Quando ela ouve o barulho da isca Ela vai chegar perto para ver o que está atraindo a atenção dela Ela vai parar embaixo da sua isca Para ela poder enxergar a isca que você deixou ali na água Exemplo, vamos supor, o lambari Você está batendo ali com o lambari Ela ouviu o barulho e ela vai por baixo até esse barulho O terceiro modo de você estar pescando a traíra É o que? É pela cor da isca É um modo essencial e um modo necessário que você saiba Para poder estar pescando ela Vou te falar aqui algumas cores que chamam a atenção Que atraem a atenção da traíra para a sua isca A primeira cor que chama muito a atenção da traíra São cores pretas A cor preta tem o objetivo maior de chamar a atenção da traíra Como também a cor vermelha e a cor amarela São cores que se destacam perante a água Você pode ver que a maioria dos sapinhos Quando você compra os sapinhos frogs Aquele sapinho que vem para a superfície Ou isca para a traíra São todos cores destacantes O verde limão, o vermelho, a cor preta, a cor laranjada Aquela cor vermelha, metade vermelha e metade prata São todas cores que chamam a atenção da traíra E também é muito utilizado o rátil O rátil é muito necessário para a pesca dela também Que entra a parte do barulho na questão da artificial Quando você usa a superfície Tem o barulho da água Mas quando você usa a meia água É muito bom você estar utilizando o rátil Dentro da sua isca artificial Quando você está usando a superfície com o sapinho O próprio sapinho você vem trabalhando ele E vem esguichando a água Dentro da água o único barulho que você vai ter É o rátil E eu vou dizer uma outra dica importante também Quando você está pescando a traíra É bom que você trabalhe a isca mais lentamente Tá bom? Quando você vem trabalhando a água Vem dando toque de ponta de vara Vem dando um toquinho com a ponta de vara Vem trabalhando mais lentamente a isca Por que isso? Para a traíra poder ter a visão De ela ver a isca passando E abocanhar Como eu falei no início do vídeo Ela ouvindo o barulho da isca Ela vai por baixo Até chegar mais ou menos perto da isca Para poder abocanhar A isca artificial é a mesma coisa Você trabalhando ela de modo mais lento Ela vai ter a oportunidade A probabilidade de ela abocanhar A isca artificial é maior Tá bom? É um vídeo rápido Um vídeo simples Mas é uma dica essencial Para a sua pescaria Se você gostou do vídeo Compartilha com seus amigos Manda no grupo do WhatsApp Curte aí E tamo junto Tá bom? Até a próxima Fiquem todos com Deus